Pararara Vamos ver o que vai acontecer Quem vai é o César Martins, estamos de volta Capitão Zeca Zero a zero Zero a zero Vamos ver o que acontece Melhor futebol do mundo Chão do Esporte Rio Tijuca Colégio Marista São José Olha o gol Não Não faz Caiu Parou no pênalti Deu pênalti Pênalti a favor do Barranquilha O Vitor ficou desesperado Rogério Senna está reclamando Penalidade máxima Rogério Senna já pegou um pênalti contra o São Lourenço Pegou um pênalti do Peron Perdeu um pênalti Ainda vai o Rogério Senna No gol E Vabricio Vamos ver Será que o Vabricio vai ter Vai ter mais sorte Só Deus sabe Vamos ver o que acontece O árbitro autorizou Vabricio Outra vez Rogério Senna Rogério Senna Rogério Senna Rogério Senna está invicto Pegou dois pênaltis Nos últimos jogos do Atlético Nacional Pegou o pênalti do Do Verão E pegou o pênalti do Fabricio Você vê que contra os carecas O Rogério Senna Rogério Senna Não deixa a bola entrar O Verão é careca O Fabricio é careca Os dois perderam o pênalti O Breno está perdendo as vidas com o Fabricio Vamos lá Vou perguntar aqui para o Júnior Senna Para os comentaristas aqui O Júnior Senna vai Ou para o Marcelo Rezende Daqui a pouco Daqui a pouco Assim que a bola sair Olha o Stefano Defendeu o goleirão André César Martins Jogo parado Vamos lá com o Júnior César Júnior César O Gabriel está fazendo falta Não O Gabriel está fazendo falta Não O Gabriel é fraco Se fosse o Gabriel A bola entrava ou não entrava Porque o Fabricio Subteu mole O Rogério Senna E a galera que é o Gabriel não finge que está chutando não O Gabriel Falta Stefano O goleirão soltou o César Martins Daqui a pouco a galera quer ver o Sosa do Graveto de volta O Júnior César Aí Marcelo Rezende A galera que Estou filmando aqui Estou filmando aqui Depois eu vou Depois eu vou Depois eu vou Mas sabe Ô Marcelo Rezende E o Sosa do Graveto Que está no banco ali O número 8 Do time do Atlético Nacional Está vazando Ô Torival Graveto O Sosa está vazando falta ali Camisa 8 O Sosa Ô Rogério Senna Vai Rogério Senna Pegou o pênalti Rogério Senna Está botando Está botando moral no time Rogério Senna Olha o Stefano Guilherme Olha o Vitor Olha o Vitor aí O Vitor foi esperto O Vitor foi esperto Ganhou o tiro de meta Rogério Senna Vai sair jogando Está aí o melhor juiz do campeonato Otávio Juiz Pippa Vai para a próxima Copa do Mundo O melhor juiz Nota 10 Nota 10 Otávio Vamos ver o que vai acontecer Vamos pedir Olha alguém Gilberto Cocha alguém Gilberto Cocha alguém aí por favor O cara aqui aí Estamos longe aí Pronto Está aí o Stefano Está acabando o primeiro tempo 27 e 55 Está chegando 28 A partir de agora 28 minutos Faltou 2 para vir No primeiro tempo O gol não sai até agora Rapaziada É os reis da bola Está aí os Só quem sabe jogar Passarinho brocador Robert Stefano Olha a cabeçada André Vamos lá mostrar o Rogério Senna Ele está arrebentando aí Rogério Senna Pegou mais um pênalti Rogério Senna Foi lá Pegou César Martins Perdeu para o Stefano César Martins Voltou correndo para a zaga Estamos nos 29 agora 29 minutos e 3 Faltou 1 minuto Para o fim do primeiro tempo Quem sabe faz ao vivo Reis da bola Gilberto Dançou hein Caramba Mandou seguir Mandou seguir Diego Vai botar aqui o Fabrício Do Gilberto Mas o Gilberto reclamou Que foi empurrado pelo Fabrício Aí a bola é dele de novo Vamos turma Olha aí César Martins Está acabando Falta 5 segundos Quem dera Quem dera Só o vizinho Só o vizinho Quem sabe Quem sabe Se fizer um convite de viva Eu apareço lá Se fizer um convite de viva Um cartãozinho Um cartão de Dele Zero a zero O gol não sai Fortes emoções César Martins Gilberto ganha dele Robert César Martins Vai estar atropelando Pela direita Capitão Zeca ganhou dele Manda seguir Corner O Rogério Ele está botando a banca Corner Fabrício Põe César Martins Não chega Acabou o primeiro tempo Zero a zero Está aí o Rogério O Rogério O Rogério É o cara O eleito melhor Do primeiro tempo Rogério Ceni Rogério Ceni Foi eleito o melhor Do primeiro tempo Parabéns Rogério Ceni Está aí o Rogério Ceni Melhor Do primeiro tempo Rogério Ceni Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Rápido Da Gabocco O segundo tempo Vem aí Voltamos depois do break Com o melhor futebol Do show de artistas Voltamos já